Deus caminho, Deus caminho, chamarei, chamarei, pra sempre, pra sempre, e eu canto e louco ao rei que é digno, e eu canto e adoro, grande dedo e risoço, e eu canto e louco ao rei que é digno, e eu canto e adoro, grande dedo e risoço, tu és meu Deus de paz, quero viver e a vida em ti.